Música 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 Mulher malco é linda É bonita Mas se para Nós somos assim É linda É bonita Mas se para Nós sentimos assim Trabalhadoras são Dona de casa são Cuida dos filhos Mulher malco é Música Música Eu sou daqui Eu sou Eu sou Eu sou daqui Eu sou Eu sou daqui Eu sou Eu sou Eu sou daqui Eu sou Música 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 Eu sou Música 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 Música